Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes e eu sou o jornalista Guilherme Wunder e esse é o podcast A Escuta, uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Olá, começando o quarto episódio do podcast A Escuta, um episódio para falar sobre o final da segunda temporada, uma temporada que tem muita turbulência, tem muita coisa novamente para ser resolvida, porque eles conseguiram a façanha de ter dois inícios de temporada abrindo 300 mil coisas e eles conseguiram fechar, Guilherme? E novamente eles abriram um monte de coisa e conseguiram não fechar tão bem quanto a gente esperava ou tão bem quanto a expectativa criada, pelo menos a gente. A gente não pode gravar no público como um todo, mas mais uma vez eles criam uma expectativa e nos frustram na sequência, né Daniel? É, eu acho que tu foi bem aí, porque tu ia falar, eu senti que tu ia falar, bah, mais uma vez fizeram uma cagada. Daí eu fiquei, putz, cara, daí ninguém vai ouvir esse podcast, os caras vão achar que de novo os caras fizeram merda, entendeu? Então, aí é complicado, mas não, é realmente, é que assim, cara, eles botam a expectativa tão lá em cima, que eles fazem tão bem o negócio, que daí depois a gente fica, putz, poderia, não fechou a altura de como abriu. Bom, para situar o pessoal, continua a história em relação ao Porto. Na verdade, começa o primeiro episódio, episódio 7, que a gente vai agora falar do sétimo episódio ao décimo segundo, o sétimo episódio já começa respondendo a pergunta que o Guilherme deixou no nosso último podcast aqui. E aí, DeAngelo morreu ou não morreu? Cara, ele morreu. O DeAngelo morreu e nos colocam uma dúvida, por que que mantiveram ele vivo até agora, sabe? A trama dele não andou para lugar nenhum, o que aconteceu com ele ali, a morte dele, ter sido assassinado, se ele tivesse sido morto no primeiro episódio, ou se ele tivesse sido morto no último episódio da temporada passada, quando ele chega no presídio, não teria mudança nenhuma no andar da série, eles ficaram seis episódios, ainda mantemos uma expectativa, porque não é só em mim, se criou aquela dúvida em mim quando eles não mostram o corpo, é para criar aquela dúvida no público de uma semana para outra, eles criaram o clipe render de uma semana para outra. Claro. E a gente vê o quê? Não tem, assim, eu não entendi qual foi o objetivo deles de manter ele vivo até o sexto episódio, né? E a verdade a trama dele segue, né? Porque agora a trama dele, nessa segunda metade, foi descobrir como ele morreu, né? É verdade. E Bato citou um negócio muito, muito legal, assim, que agora até me veio à cabeça. Por que que mantiveram o DeAngelo todo esse tempo, na verdade? Porque ele parecia ser um personagem tão importante na primeira temporada, que era o cara que meio que destoava daquele mundo do crime ali, ele não queria estar ali, ele tentava ser um cara correto, né? E ele acabava indo por causa do tio, da influência familiar, do dinheiro fácil, a própria mãe influenciava ele para fazer parte do esquema de tráfico de drogas. E aí na segunda temporada que ele está preso, a gente, bom, agora vai, o cara está dentro da cadeia, ele vai conseguir realmente, finalmente mudar. E aí ele acaba morrendo. Eu acho que mantiveram um personagem aí que realmente criaram. Eu acho que isso vai com o que a gente começou falando aqui no episódio. É uma expectativa que tu vai criando. Bom, uma hora esse cara vai ter a importância que ele parece que ele tem, mas infelizmente ele simplesmente é assassinado dentro da cadeia. E aí a gente fica nessa do, putz, e agora, né? E agora? Bom, seguindo a cronologia da segunda temporada, eles mostram, tem um episódio que é muito distoante, que é um episódio que chega a ser um alívio cômico da série, que é o episódio do Pato e do Zig, o Zig que é o filho do Frank Sobotka, ele pega um pato e ele leva para as docas, leva para o porto e começa a embebedar o pato e chama a atenção de todo mundo com aquilo, e o Zig é um personagem completamente maluco, perturbado, enfim, ele tem vários problemas, assim. Ele tem aquele negócio de pai e filho, que ele quer mostrar para o pai dele que ele é bom, que ele pode fazer essas coisas, né? Aquele episódio ali eu acho que é um que um pouco destoa do resto da série até. E aí segue a série com o episódio da morte do Pato, infelizmente o Pato durou dois episódios só. Não durou muito tempo. A gente tem, além da questão do Zig, que é um personagem que ele é caricato, ele é um alívio cômico, mas ao mesmo tempo ele tem essa relação de querer dar orgulho para o pai dele, a gente vê que não vai ter essa oportunidade, não é o melhor momento que a gente falava desse jeito, mas o Sobotka acaba morrendo num dos últimos episódios, porque o que acontece na realidade? De novo o lance da delação ali, eles conseguem pegar um amigo do Zig e esse amigo começa a mostrar para eles, eles tinham algumas fotos, eles tinham desconfianças porque o russo era o grego na realidade. Eles não sabiam quem de fato era o grego, porque o grego pouco aparecia e tinha um outro cara, o russo, que era o amigo do grego. Vai ser meio complicado das pessoas entenderem o que a gente está falando pelos países deles. É, mas é porque eles são conhecidos assim. A galera que está assistindo junto com a gente e está ouvindo esses episódios, talvez eles vão entender um pouco melhor. Essa é a dica que a gente deixa até, assiste os episódios e depois vem ouvir aqui, vem concordar com a gente, vem discordar da gente. É, vem conversar, vem debater com a gente. Mas assim, a gente vê nesse desenrolar o acontece desse cara dar essa relação premiada, dele informar o que aconteceu, dizer quem era o grego, que era grande mistério da investigação era quem era o grego, só que quando eles descobrem quem é quem, já é tarde demais. O Sobotka é assassinado no porto, quando ele, inclusive, ele está indo para peitar o russo e o grego e dar um basta na relação, porque ele viu que não funcionava mais a relação, só que o que acontece é, o russo e o grego, eles tinham um informante que contou que havia sido acontecida essa relação e eles sabiam quem era. Então, eles acharam que o Sobotka tinha alguma relação com isso e eles acabam matando o Sobotka e sumindo, né? Essa temporada do Porto, até a gente se questiona até onde ela é importante para o desenrolar das próximas temporadas ou será que foi uma temporada à parte só para dar tempo do Bexdale sair da prisão, porque durante todo esse período ele esteve na prisão e ele esteve envolvido num caso onde ele conseguiu burlar o sistema, porque ele entrega, ele arma um esquema para parecer que um policial está colocando drogas dentro do presídio e ele entrega o policial, só que ele armou todo o esquema, então ele armou algo que ele se tornou um mocinho no final, então a gente vê que ele vai sair antes do tempo, porque ele ajudou a poder isso. Exato. Então a gente fica pensando, até não sei se isso passou pela minha cabeça também, Teve momentos para mim que parecia que essa temporada no Porto é algo, tá, tem que dar tempo para o Bexdale sair da prisão e a gente poder voltar para as drogas. Exato, volta um pouco do que a gente estava falando de série pé no chão, tentar respeitar uma cronologia, porque eles não dizem, ah, passaram-se 5 anos, 10 anos, dá sequência na história, continua ela ali, dia após dia, e eu também fiquei um pouco com essa impressão, assim, eles fizeram, eles aceleraram novamente para o final da temporada, aquela mesma história de tentar acelerar para fechar tudo, acumula muita coisa, o Daniels age para tentar desmantelar o tráfico de drogas ali no Porto, e tudo isso parece que fica em dois episódios, assim, porque são dois episódios muito densos, que se a gente tivesse que aprofundar, só eles daria tudo aqui. E fiquei um pouco com essa impressão de novo, assim, tipo, ah, vamos encerrar tudo, mataram o Sobotka no final, o final desse episódio mesmo, do último da segunda temporada, deixa aquele sinal de que, bah, e agora o que a gente faz com o Porto, a gente nunca mais vai citar o Porto, que é o sobrinho do Frank Sobotka olhando para o Porto, não sabia o que que fazia, né, é uma coisa, assim, de tipo, tá, e aí, enrolaram 12 episódios para os caras saírem da cadeia, para voltar com o tráfico de drogas, se bem que tinha um pouco de tráfico de drogas aqui, mas envolvido com outras coisas, com o tráfico de carros também, como a gente citou, então, fica um pouco, assim, porque, assim como a organização criminosa do Barksdale lá na primeira temporada, essa do Porto, apesar de um pouco confusa no início ali, que tem um monte de coisa que é russo, é grego, o Guilherme falou, é muito nome, a gente não consegue entender a relação de sindicato e tudo mais, mas aí as coisas vão se acertando, cria um potencial muito grande de novo, e aí a gente fica com essa impressão de que, cara, parece que não utilizaram todo o potencial que tinha, pelo menos é essa impressão que passa, né, Guilherme? Não, e sem falar que tem outra coisa que já tinha incomodado na primeira temporada, o Tula não incomodou tanto, a gente falou disso, que é a questão dos grandes vilões saírem, a gente não diz ileso, né, porque a gente se pegou pensando, o Evan Barksdale, ele foi preso, só que ele não foi preso a pena que ele deveria por Tula, tiveram pessoas que assumiram outros crimes na primeira temporada, e nessa vez de novo, a gente vê, por exemplo, os grandes mandantes do processo, que é, por exemplo, o Rússio e o Grego, esses cabulesos. Mas e o Sobótica? É, não, ele sim, o Sobótica, ele tem o estamento dele, mas eu acho que ele era uma peça, pra mim, mistura junto com o que foi na primeira temporada, o Evan Barksdale, ele era um manda-chuva dos nossos, e ele saiu com menos pena do que outros caras, como o DeAngelo, que assumiu uma bronca que nem era dele. Exato, na real, citei o Sobótica, mas pra mim ele não é vilão na história, ele parece, é bem essa relação que tu fez, é o DeAngelo do resto, é o acessório. O Evan Barksdale é o cara principal, é a cabeça, e aí tem um cara que é relacionado a ele, e ele acaba se ferrando no final. E o Sobótica parece ser a mesma coisa, ele é o cara que é relacionado com o Grego, que faz toda a questão do tráfico, porque ele é o presidente do sindicato, então ele que controla qual cargueiro vai buscar o quê, sabe quem é o corrupto lá dentro que pode ajudar a trazer essas mercadorias, e no fim é ele que se ferra. É, não, e é uma impressão que de novo me causa essa incomodação, assim, que é o que a gente falou desde o início desse episódio, na verdade, a repetição de uma fórmula que eles optaram na primeira temporada de encerrar rápido, encerrar o pé no chão, de novo, vamos não dar as penas, porque a justiça infelizmente não é perfeita, e de novo isso acontece a mesma coisa, assim, eles agilizam a trama pra encerrar todo mundo, e de novo, os maiores vilões acabam escapando entre aspas, não sei que fugir, vão ser fugidos provavelmente, mas acabam escapando. Mas em defesa da série também, talvez eles tenham feito isso, porque é praticamente tudo novo também, né? São personagens novos, é uma trama nova, repetiram a fórmula, concordo contigo, de novo, nos seguraram 12 episódios, a gente achando que ia ter uma novidade, mas talvez tenham repetido a fórmula, porque eram coisas novas. O último episódio, inclusive, eu acho muito bom, eu acho que ele é muito bem feito, assim, tem esse negócio de tentar encerrar com tudo, tem muita coisa que a gente não espera que acontece, a morte do Frank Sobot, que é uma, eu não esperava que iria acontecer, mas aí fica com esse sentimento, assim, primeiro, poderiam ter aprofundado mais já na segunda temporada do Porto, a gente não sabe o que vai acontecer agora, e aí, o que vai vir agora? Vai voltar o tráfico? Se eles seguirem a mesma forma, o McNaught vai ser transferido pra outro lugar e a treta vai acontecer nesse novo lugar, aonde o McNaught chegar, se eles repetirem a trama. Será que a próxima temporada vai pra um aeroporto, ele vai ser carregador de mala no aeroporto, vai tá lá, ajudando lá, tu vai ver. Não duvida do potencial desse cara, rapaz. Não, o McNaught tá em todos os caras, as tretas de Baltimore acontecem no escritório que o McNaught trabalha, essa é a grande ideia da série. Essa é a grande ideia da série mesmo. Bom, Guilherme, eu acho que é isso pra encerrar a segunda temporada, só vou deixar a curiosidade, né, que a gente não falou durante esse episódio, a curiosidade do episódio de hoje é que o nome do DeAngelo Barksdale é uma homenagem a Donald Angelo Barksdale, o primeiro jogador afro-americano do Baltimore Bullets, que é um time da antiga NBA, hoje NBA, Baltimore Bullets, já trocou várias vezes de nome, de cidade, hoje é o time Washington Wizards, continua na NBA com a mesma história, mas com nomes diferentes, cidades diferentes. Então é isso, encerrando o quarto episódio do A Escuta, agora vamos assistir, a gente assistiu, mas a gente vai contar no próximo episódio o que que aconteceu e o que que a gente achou da primeira parte da terceira temporada de The Wire. É isso, pessoal, um abraço, até mais! Até mais, gente, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri